Oi pessoal, bom dia! Pessoal, hoje mais uma vez nós vamos fazer montagem de bolo no pote, hoje nós vamos fazer de chocolate e ninho. Mas antes pessoal, eu quero prestar minha solidariedade a toda a família, os fãs do Gabriel Diniz, um rapaz super jovem, o Brasil hoje está de luto, é com muita tristeza, né gente? É muito difícil, eu sei o que é perca de pai, de filho, enfim. Mas é assim gente, a hora que Deus nos chama, temos que ir, estamos aqui de passagem. Quero falar para vocês que eu sou uma evangélica, eu amo meus louvores, mas também gosto da Jennifer. Todos os meus sentimentos para toda a família, todos os fãs, que ele vai estar com Deus. Pode ter certeza, que ele só fez coisa boa e a gente colhe aquilo que a gente planta. E é isso aí pessoal. E agora nós vamos montar mais uma vez bolo no pote. Ó pessoal, hoje é terça-feira, na quinta-feira, dia 30, eu vou colocar, vou fazer com vocês recheio de ninho. Tá? O pessoal, a minha família, as minhas amigas, tá me chamando no zap, tá me pedindo, Pedrinha, coloca uma receitinha de recheio de ninho. Então é assim gente, eu vou fazer com vocês, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu nem falo que é receita gente, que eu estou aprendendo com vocês, tá bom? Vamos lá pessoal, montar nossos bolinhos. Então, aqui eu tenho o leite conescal, tá pessoal? Aqui nós temos o recheio gente, o recheio de chocolate, vocês estão vendo? O recheio de chocolate. Aqui nós temos o bolo, tá? Tem gente que não gosta de esfarelar, que chama, né? Vocês entenderam, né pessoal? Tem gente que tem aquela pecinha de cortar e já vai no copinho direto. Aqui nós temos o granulado. Tem gente que coloca granulado, tem gente que coloca raspa de chocolate, fica bem legal, bem bonito também. Aqui nós temos a raspa, que a raspa nós vamos colocar nos de ninho, que nós vamos fazer ninho também. Depois eu vou mostrar para vocês como raspa, não vai ser hoje, viu gente? E vamos lá montar o primeiro. Já lavei minhas mãos, gente, ó. Estou sem luz, mas minha mão está lavada. Eu vou lavar para vocês verem novamente. Isso aqui é muito importante, viu gente? Gente, vamos montar o primeiro copo. Vamos lá. Duas, três. Primeiro recheio. Vamos molhar. Vocês estão vendo, pessoal? Ai gente, é muito prático, viu? É muito fácil. Façam aí e ganhem o seu dinheirinho extra, porque eu pago minhas edições com isso aqui, viu gente? Esse pedidinho que nós estamos fazendo é para São Paulo. O pessoal já vai estar retirando daqui um pouco. Ó pessoal, tem que caprichar. Pode fazer de qualquer jeito para você ter bastante cliente. Agora nós vamos colocar duas colheres de recheio, mais uma camada de recheio. Molha. Tem que molhar direitinho, viu pessoal? Agora a última camada de recheio. É muito prático, gente. Quando você pega a prática, é muito fácil. Agora nós vamos colocar o granulado. Estão vendo, pessoal? E esse está prontinho, pessoal. Olha. Assim. Olha como fica. Que delícia. Oi pessoal. Já montei 6, 7, 8, 8 pote. Olha nosso recheio, gente. Eu nem mostrei para vocês como estava nosso recheio. Olha nosso recheio. Agora nós vamos montar mais um pote. Depois eu vou montar só quando eu for montar o de ninho. É o mesmo processo, gente. Agora vamos colocar o granulado. Olha como fica. Tá, pessoal? Oi pessoal. Agora nós vamos montar o de ninho. Aqui está nosso recheio, pessoal. Olha, para bolo de pote tem que ficar assim. Olha que delícia, gente. Essa receitinha eu vou estar colocando. Na próxima receita eu vou estar fazendo com vocês. Aqui é a massa do nosso bolo. Tem que ser massa branca, viu gente? Às vezes eu faço massa de chocolate também. O pessoal gosta. Aqui eu vou colocar por cima raspa de chocolate. Mas daí o copo, cada tamanho é um preço. Então aí depende da sua preferência. Aí fica o seu critério. Mas eu trabalho com o copo, só com o copo de 250 ml. Agora vamos lá montar o primeiro pote de ninho. Depois, pessoal, eu mostro para vocês quando estiver tudo montadinho. Eu deixo foto no vídeo, tá bom? Primeira camada. É o mesmo processo, gente. Vamos com a massa. Pessoal, tem gente que para molhar coloca leite condensado dentro do leite. Leite negro, leite integral. Eu não coloco leite condensado porque fica muito adocicado. Meus clientes não gostam. Às vezes eles reclamam de muito doce. Então eu molo só com leite, viu pessoal? Mas aí também fica ao seu critério. Agora a próxima camada de ninho. Tem que ficar assim para o bolo de pote. Vamos lá. Temos que trabalhar com duas colheres, pessoal. Próxima camada. A segunda camada. Segunda e última. São duas camadas de massas, tá pessoal? Viu gente? A última camada de ninho. Parabéns. Agora vamos colocar a raspa de chocolate. Fica assim o nosso bolo de ninho. Olha como que fica, pessoal. Que belíssimo. E é isso, pessoal. Quando tiver tudo prontinho, eu tiro uma foto e deixo para vocês verem, ok? Agora eu vou etiquetar os bolinhos no pote e ligar para o cliente me retirar. Tá pessoal? Porque tem que etiquetar com a dada de validade, tá? Tudo isso é muito importante. Pessoal, prontinho o nosso bolo de pote. Gente, muito obrigada por vocês terem me acompanhado. E é isso aí, gente. Façam aí na sua casa. Porque esse aqui é uma rendinha extra. É muito bom, gente. Quando vocês pensam que tá a R$65,00, vocês já tem R$5,00. Olha, esse potinho aqui eu vendo a R$5,00, viu gente? Então é com esse serviço aqui, é com meus bolinhos de pote que eu pago a despesa do meu canal. Eu pago meus editores. Enfim, tem que fazer alguma coisa, né gente? Porque todo começo é muito difícil. E é com isso aqui que eu pago minhas edições. Que eu compro minhas receitinhas, os materiais para fazer minhas receitas. Enfim, é uma rendinha extra, viu gente? Então façam aí na sua casa, nas suas casas, que vocês não vão se arrepender. Quero falar pra vocês também. Hoje cedinho eu tava jogando água nas minhas plantinhas. E saía uma moça ali. Ui, eu sou seguidora. Ai gente, isso pra mim não tem preço. Eu fiquei tão feliz. Eu não fiz pergunta pra ela porque a gente não pode ficar perguntando sobre os outros, né? Mas eu acho que ela deve ser parente da minha vizinha aqui, da Luciana, da Mari. Eu não sei, mas eu fiquei muito feliz. Ela saiu assim e falou... Ui, eu sou sua seguidora, gente. Isso pra mim é muito bom, gente. É maravilhoso isso pra mim. Eu não tenho preço isso, sabia gente? Muito obrigada por vocês terem me acompanhado, gente. Passem lá. Deixem like. Deixem deslike também, gente. Se vocês não gostarem. Porque já me ajuda também, tá? Se não gostou, deixa deslike. Deixa like se gostaram. Se inscrevam quem não for inscrito, gente. E até a próxima receita. A próxima receitinha, gente, prometo pra vocês que eu vou colocar como eu faço o meu recheio de ninho, tá bom? Beijos, pessoal. Amo vocês.